Estou aqui em São Cristóvão, lá nesse nome, Vento Solar, aqui na rua São Cristóvão, vai ser o novo poente da música popular brasileira, de forró a rock and roll, e eu vou coordenar a parte nordestina desse evento. Rio de Janeiro vai tomar conhecimento daqui a pouco do maior poente da música popular brasileira. Vai ter espaço para o jovem que está começando, para aquele artista que já fez muito sucesso, que está fora da mídia, e nós vamos fazer um momento especial por semana do forró aqui dentro. São Cristóvão é o bairro do forró, é o bairro da ferida de São Cristóvão. Eu, como rei e gestor da ferida de São Cristóvão, vou trazer a cena florzeira todinha para dentro aqui do Vento Solar. Um abraço fraterno e aguardem daqui a pouco, nós vamos estar a todo vapor aqui em São Cristóvão, Vento Solar, o melhor da FPB e da música do mundo inteiro, inclusive Flashback.